O mal é o mal, Struggle-Bore. O menor, o maior, o do meio, é sempre o mal. Eu não estou te julgando. Eu não passei a minha vida fazendo só o bem. Mas agora, se eu tiver mesmo que escolher entre o mal ou o outro, eu prefiro não escolher nenhum. Legenda Adriana Zanotto